O governador Ibanez Rocha anunciou que a equipe do GDF já está fazendo, preparando um decreto para simplesmente caçar o alvará dos estabelecimentos que promovem aglomeração. Deixa eu falar com o Vitor Gomes, Vitão já está aí, Vitor é o seguinte, não tem multa, né, porque tem muito comerciante que diz assim, não é uma multinha, né, multa e a gente continua funcionando, multa de novo a gente continua funcionando, ah Glaucio, só fecha lá pela terceira vez, agora não tem multa nem nada, né Vitor, é fechar, caçar o alvará desses estabelecimentos, boa tarde para você. É isso Glaucio, boa tarde para você e a todos que nos acompanham, a ideia é essa, viu, o anúncio foi feito em entrevista exclusiva ao CB Poder ontem aqui na TV Brasília. O decreto ainda não foi publicado no Diário Oficial do DF, mas o governador adiantou que a equipe estuda esse texto para endurecer as medidas de fiscalização. Isso porque, segundo o governador, as equipes do DF Legal perceberam que tem muito comerciante ou estabelecimento comercial que prefere pagar a multa e continuar infringindo as medidas sanitárias. Ibanez disse saber da dificuldade enfrentada pelos empresários, mas, segundo ele, é preciso superar a crise sanitária para que a economia seja reativada. Então é um assunto importante, nós vamos acompanhar de perto, Glaucia. Ok, obrigada, viu Vitor, pelas informações.